A TV Alterosa continua as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cidades da região. Você, eleitor, como sempre, pode participar de todas as entrevistas enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número você já sabe, é o 9998-0022. Hoje vamos entrevistar o candidato a prefeito de Lagoa da Prata, o Paulinho Despachante, o Paulinho que já foi prefeito de Lagoa da Prata e é empresário. Atualmente ele está afiliado ao partido União Brasil. Paulinho, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Alterosa Alerta. O senhor tem oito minutos a partir de agora. Para começar, assim como o seu oponente, o senhor já foi prefeito de Lagoa da Prata anteriormente. O que o senhor faria de diferente nessa possível nova eleição? Bom, primeiramente quero agradecê-los pela oportunidade e agradecer a todos que estão nos acompanhando e especialmente o pessoal de Lagoa da Prata. É uma honra estar aqui para a gente falar sobre o futuro do nosso povo, da nossa cidade. Eu fui, eu fiquei 16 anos na vida pública em Lagoa da Prata, dois de vereador e dois de prefeito, saí em 2020. Deixamos uma cidade extremamente organizada, uma cidade sem dívida, pavimentada, uma educação em quarto lugar no IDEB. Deixamos uma saúde referência com, construímos UPA, construímos casos de apoio em Belo Horizonte, CTI, construímos postos de saúde, todos os postos com médico, remédio, atenção primária, fisioterapia, saúde bucal, saúde mental. Assim, a coisa funcionou muito bem, com muita responsabilidade, com os pés no chão. E por aí foi. Nós fizemos na assistência social, fizemos no esporte e muita coisa. O que nós vimos hoje em Lagoa da Prata, nos últimos quatro anos, foi que a cidade ficou estacionada. Hoje, se você for hoje verificar a saúde, não tem médico no PSF, não tem médico na cidade, não tem médico na UPA, não tem remédio. A cidade completamente abandonada, virou um lixão a seu aberto. O IDEB, nossa, a educação sucateada, hoje está em queda livre. O último foi em 14º lugar, nós deixamos em quarto, já querendo o primeiro lugar. Então, enfim, não era essa cidade de Lagoa da Prata que a gente queria. Não era isso que eu esperava, considerando que nós deixamos uma cidade com tudo pago, organizado e com 53 milhões no caixa. Então, o prefeito atual, ele teve 53 milhões no caixa, mais o orçamento anual. Então, ele trabalhou com 250 milhões para ele pegar uma cidade do jeito que ele pegou, dava para ele transformar a história do povo de Lagoa da Prata, que foi o que não aconteceu. Então, a gente está aqui na televisão, a gente está no rádio, a gente está na rede social. É muito fácil você falar, ah, eu fiz isso, eu estou fazendo isso de cirurgia, eu estou fazendo aquilo. Para você ter ideia, Lagoa da Prata, hoje, na saúde, eu estou passando por um assunto, outro assunto aqui, mas na saúde, que é vitrine de toda e qualquer administração pública, Lagoa da Prata, hoje, tem 8 mil pessoas na fila para uma consulta de especialidades. 8 mil pessoas. Então, você imagina, uma pessoa que foi até a atenção primária, já custou a consulta na atenção primária, foi direcionado para um especialista, porque ele está lá com o diagnóstico, ele precisa da consulta para diagnosticá-lo e depois vai começar o tratamento. Vai fazer dois anos que essas pessoas estão na fila, esperando esse tratamento. não tem para onde correr, não tem a quem recorrer. E não adianta eu ficar bonitinho na minha casa e falando coisas que não estão acontecendo, eu venho aqui com vocês e falo o que está acontecendo, que a cidade está maravilhosa, mas não está maravilhosa. A cidade está totalmente abandonada. Eles pegaram um recurso de Lagoa da Prata, do povo de Lagoa da Prata, o povo sabe do que eu estou falando, e destinou a uma fundação lá em Lagoa da Prata, chama Fundação São Carlos, na qual o diretor financeiro, irmão do atual prefeito, mandou 50 milhões do povo de Lagoa da Prata para essa fundação, que administra o hospital da cidade. Porém, a população não tem o acesso ao hospital, não tem acesso à saúde. Falando de outros pontos também, candidato, para o eleitor poder avaliar as propostas do senhor, suscitou alguns problemas, mas quais são suas propostas para resolver esses problemas? Perfeitamente, é uma boa pergunta. A nossa proposta, nós vivemos em Lagoa da Prata, é justamente corrigir tudo isso aí primeiro. Acabar com a fila de espera, acabar com essa fila, que é chamada fila da morte, está lá de 8 mil pessoas esperando, colocar os médicos nos PSFs, colocar o médico na UPA, o pediatra na UPA, colocar remédio na farmácia, investir em ampliar mais a fisioterapia, a saúde bucal, a saúde mental. Isso tudo está no nosso plano de governo e não é papel, é compromisso. É investir pesado em você, cidadão, cidadã de Lagoa da Prata, é investir na saúde da sua família, é investir na educação, no material humano, nos professores, por exemplo, a qualificação, que hoje estão desmotivados. As escolas estão todas sucateadas, chega lá, não tem papel, não tem material escolar, não tem lápis. A massinha para modelar, que é da criança, que deveria ter na escola, para você ter ideia, não tem. Hoje, eles orientaram os professores a fazer isso com farinha de trigo. Olha o absurdo que chegou a uma cidade, que chegou em quarto lugar no IDEB, no nosso governo. Nós saímos de lá com 195 professores concursados em 2020. Ele colocou mais 24 professores em 4 anos. Existe uma fila quilométrica de crianças aguardando, lá na creche, mais ou menos 700 crianças. E na sala de aula, nós não temos professor apoio. E aí, como que se resolve isso? Se resolve com uma gestão profissional, com vontade política, com responsabilidade, porque dinheiro tem. Quando você assume a prefeitura, assume o compromisso de cuidar do povo e cuidar da cidade, você tem que botar isso em prática. Para você conseguir fazer isso, primeiro você se cerca de pessoas capacitadas, competentes, pessoas que têm compromisso com o desenvolvimento social, desenvolvimento humano, econômico. E isso sim é o caminho. Porque o problema é quando você não tem dinheiro. Quando você não tem dinheiro, você reinventa, quando você tem vontade política, de pedir parcerias daqui e dali. Mas Lagoa da Prata se encontra hoje numa situação, graças a Deus, financeiramente bem. Então, não faz por falta de responsabilidade, falta de gestão. É isso que está acontecendo. É o que não acontece no nosso governo. Paulinho, a gente recebeu uma pergunta aqui da Patrícia Maria, que está perguntando a sua proposta para os estudantes, para o transporte e para a segurança pública. Perfeitamente. Vamos na segurança pública. Então, nós colocamos lá agora a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública em Lagoa da Prata. Através da Secretaria, nós vamos trabalhar a municipalização do trânsito, o rotativo do trânsito da Lagoa da Prata, vamos instalar as clãs de monitoramento com reconhecimento facial, placas. Vamos reagrupar e reformar a guarda municipal. Nós vamos aumentar o efetivo. Vamos investir muito em segurança pública, na parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, Ambiental, o Poder Judiciário, o Ministério Público. Por aí vai na segurança pública. Que isso respinha em toda a família para levar tranquilidade para todo mundo. Isso é um compromisso que nós temos no nosso governo, eu e Arnaldo. Imagina, em relação aos estudantes, nós precisamos realmente fortalecer esse vínculo, de dar todo o apoio, porque Lagoa da Prata não tem uma faculdade hoje com curso presencial, curso decente. Os alunos nossos, os estudantes hoje, tudo que vai fazer tem que pensar e vir para cá, para Divinópolis, ir, não sei para onde, não tem nenhum tipo de suporte. Então, a nossa luta agora é, primeiro, instalar uma faculdade em Lagoa da Prata, atrair os empresários que se instale lá. E até que isso aconteça, a gente dá o suporte do transporte, suporte financeiro a todos os estudantes para que eles possam realmente se qualificar, formar e voltar para Lagoa da Prata para ajudar a cuidar do nosso povo. Esse é um compromisso nosso. O senhor tem ainda um minuto e 15, eu queria que o senhor falasse sobre a sua proposta para fazer a cidade se desenvolver economicamente. A nossa proposta é dar todo o suporte ao empresariado, primeiramente, a quem gera emprego, a quem realmente ajuda a economia do município. Nós temos nossos irmãos vendedores, é quem vai para o Brasil afora e traz dinheiro para Lagoa da Prata, dá todo o suporte para eles e através desse suporte do empresariado, através da criação de emprego e infraestrutura para todos os empresários, quem quiser se instalar em Lagoa da Prata está convidado. Através desse dinheiro, a gente consegue devolver esse dinheiro para o povo, devolver em uma saúde de qualidade, educação de qualidade, no desenvolvimento social, um esporte que funcione e colocar Lagoa da Prata novamente no mapa. Lagoa da Prata foi a quinta melhor cidade para se viver de acordo com a Fijana do nosso governo. É devolver essa autoestima para o povo, uma cidade maravilhosa, uma cidade linda e vamos devolver isso para você, cidadão, e você, cidadã da Lagoa da Prata, vocês votando em Paulinho e Arnaldo, votando em 44. Então, para que tudo isso aconteça, nós estamos conversando, a gente tem que estar no governo. A gente precisa de vocês, precisa do voto de confiança. Não adianta ficar prometendo que eu fiz isso, que eu fiz, você sabe o tanto que você está sofrendo. Então, para virar essa página do sofrimento, vote Paulinho e Arnaldo, vote 44. O senhor tem três segundos. E que Deus nos proteja. Obrigado pela entrevista, candidato. Ótima tarde para o senhor.